Come on! Come on! Bir! Aqui é a Power Builder! Porra! Vai subir árvores, porra! Olha a minha linha, porra! É 13, porra! Caralho, subir árvores vão derrubar todas essas árvores do Parto de Mirapuera, porra! Porra! Fala aí galera do canal, beleza com vocês? Meu nome é Lucas Ron, aqui na Bexinha Gamer E parece que a galera gostou aí do gameplay do jogo de Ares 51 Então a gente aí vai continuar a nossa gameplay do jogo Ares 51, beleza galera? Falou! Olha, pulei aqui que eu não quero... Olha, começou hein galera? Ah, é daqui mesmo, olha Ah, tem que me chamar aqui, hein? Vou baixar aqui, olha Olha lá, começou aí galera, começou aí galera, olha O que é que eu peço? Tá bem, ok, sim Goldman não, então Queas só que oizada Surpreizado!!! 100% 50% 40% Tadadadada Nós ainda temos gente lá, vamos encontrar eles! Será que tem mais gente, velho? Tem ele, hein? Vamos avançar, vamos avançar, hein? Tá pegando fogo, bicho! O que foi isso? Você... você não tem que me ajudar! Vá! 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 Vá lá, velho! Eita, caralho! Eita, porra! Tem um bicho que prefere algum est gusta aqui... Oi! Ah... Cера improve, velho... Nó o alienígena, o alienígena velho wip tourism. Sai da sins! Vai, não vai não... Toma, cerdos... Caralho... Vá vehicle em jogue! Força um é comousion, viu? Aliás... As Un pow är GOES IT'S... AISAN 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 Ai cara ai cara Abre, isso aqui Não tem mim. Ah, vai. Juiz a mim. Ah, vai. Porra. Caralho! Como tem um bicho! Caralho! Como tem um bicho! O que veis aqui? Vai caralho! Segura! Caralho! No contact! Caralho! Ele ta fodinho! Não problema! Caralho! Clear! Clear! Caralho! 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 O que é isso? Que mal, velho! Tá foda, muito difícil, velho! Cole, com eu! Ah, lá, lá, lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ok, está começando! Vamos lá! Vamos lá, Cole! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Hora, tá difícil, velho! Eu quero ter uma panela de controles! Cadê o meu amigo? Eita, caralho, arrangou a cabeça do meu amigo, velho. Caralho, arrangou a cabeça do meu amigo. Vamos pular daqui, né? Caralho, arrangou a cabeça do meu amigo. Capitão, você deve proceder com o seu objetivo. Isso é maldito. O McCann está morto. Você perdeu essa parte? Crispe. O seu ponto de inserção foi sobrevivido. Não há de voltar. Você precisa continuar. Faça isso, comandante. Bravo, agora. Que diabos? Nós vamos deixar o McCann? Crispe, não temos uma escolha. Nós precisamos continuar indo. O mais rápido que faz isso, o mais rápido que nós vamos sair daqui. Fiquem concentrado. Take cover! Vamos ao longo. Cunha! F***ing hell! Hold'em lá! Vamos lá! No! Ecevação! Não podemos peca Вolvis, vamos lá! Um gol de golfe para correr! Não, vamos lá. Deixa zijn готовras! O que é isso? oh crispy, você é claro? puxa crispy, eu disse você é claro? é claro senhor tudo é claro ae velho, consegui replacar da game play ai e é isso men, para quem gostou dessa game play não esquece de deixar o like beleza enfim, para quem gostou da game play, não esquece de deixar o like o like ajuda muito olha o contando do meu canal o que fazia que são dolares, games play da azuleira e top de jogo para o PC fraco, o manco mais de eu fico Mas em breve A gente está trazendo aí Um top Dez melhores jogos para PC fraco Então valeu, falou, um forte abraço para todos É nóis, até o próximo vídeo do canal